Muito bem, começando a expedição Trovão Cinzento, olha aí senhoras e senhores, já temos um passageiro, ele mesmo, e ele se ajeitou aqui com tudo, olha aí, então, olha o perito big aí, como que tá afogado hoje aí, sensacional aí senhoras e senhores, então tá aqui ó, as malas, o caminhonete funcionando, já ensinei pra vocês, isso é, antes de sair, aqui como vocês vão colocar algumas malas, olha os bonés que eu tô levando, levando alguns chaveiros da Repsol, certo? É isso aí, o caminhonete já está aqui há uns cinco minutos, olha a chaveira da Repsol na Trovoada, uma desígnia da oficina, show de bola né? Daqui a pouco a gente parte, deixar esquentando aqui ó, o chatoneiro, eu falo assim, essa bandeira dos Estados Unidos, é só um perfume, coloquei novinho ontem, coloquei um aqui e deixei um pendurado lá atrás, não sei encaixado lá atrás, esse pé de pão aqui hein, esse pé de pão aqui, beleza senhoras e senhores, então é isso aí ó, começando a expedição Trovão Cinzento. Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu falo Netão, falamos direto, deixa eu ver se tem uma placa aqui, de qual quilômetro nós estamos, andamos por volta de 200 quilômetros de Sinop até aqui, no primeiro dia da expedição Cinzento, olha lá que beleza, certo? Veja aquele varvão na preta lá, lá atrás? O que que eu gosto, ó, aqui nós estamos num parado aqui agora, estamos parado aqui ó, certo? Tá tendo uma obra lá na frente e a gente tá parado aqui, então o que acontece? O caminhão vem vindo, eu sempre deixo um espaço na frente, por quê? O que que eu imaginei? Sempre vem alguém meio embalado, rapaz, aquele caminhão preto ali, vem vindo, vem vindo, vem vindo, rapaz, eu falei, não vai parar, quando eu fui puxar ele parou, graças a Deus, mas fica essa dica aí, beleza? Ó a trovada aí, senhoras e senhores, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui, olha lá senhoras e senhores, trovada, né? Só vou botar uma foto agora, virar a capa do vídeo, olha lá o apresentador MIG, vocês viram já? O pezão esticado, e olha aí, sensacional, fala aí, o Everson não veio, o Everson ficou trabalhando, eita nóis, então senhoras e senhores, estamos aqui no primeiro dia, certo? No primeiro dia a gente vai, a gente vai, eu vi Rondonópolis hoje, é por isso que eu sempre falo, aqui a nossa, a nossa, nossa média de quilômetros rodados é 700, 800 quilômetros, entendeu? 700, 800 quilômetros, e aí, mais ou menos, só paramos aqui agora, o motor tá ligado, tá? Zefrizinho, um do Zefrizinho vai falar, nem deixa ele ligar o botão, ele tá ligado, tá ligado? Beleza? É isso aí, vamos fazer essa tomada aqui, olha só, essa hora do dia fica legal pra caramba, né? Olha só, fica show de bola, a iluminação. Olha aí, rapaz, olha lá, gostaram do nome ali, a trovada ali, sensacional, né? É verdade. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês na viagem aqui, foi o seguinte, meu tênis novo, olha aí, na viagem, alguém sabe por que que eu escolhi essa cor aí? Alguém sabe por que que eu escolhi essa cor? Eu vou dar uma dica, vou dar uma dica, número 12. Alguém sabe? Número 12. Fala pra mim nos comentários aí, por que que eu escolhi essa cor? Luta, temos um plano e vamos segui-lo até o fim, aconteça o que acontecer. Muito bem, senhoras e senhores, olha só essa mão que está sendo, já está recebendo a primeira camada de betume ali, olha lá, nossa direita. Vocês, pelas jornadas aqui do BDA 4x4, vocês estão acompanhando a duplicação da 163, glória a Deus, hein, senhoras e senhores. Olha que beleza ali, sensacional, hein? Acabamos de passar ali, alguns quilômetros atrás, tinha uma base ali num posto desativado, as máquinas lá paradas, eu não sei se é o recesso de final de ano ou qualquer outra coisa, mas o maquinário aqui nesse quilômetro aqui está agarrado na orelha, hein? Olha que top, rapaz. Em breve aqui o 163 duplicada, até que enfim, uma rodovia de vital importância para o desenvolvimento do Brasil, né? vital importância. Sensacional, sensacional. Eu estou olhando aqui, tem um, tem um, acho que é só um canteiro de obra esse lado esquerdo, né? Que a mão está ali, talvez seja o movimento das máquinas. Mas a placa está logo ali na frente, ó. Vamos para lá, fazer aquela tomada tradicional na placa, não é mesmo? Nota 10, senhoras e senhores. Mais uma expedição ao sul do país. Estamos agarrados na orelha. Tamo junto aí. Ei, dois. Eu estava comentando para o pessoal aqui, né? O primeiro dia, rapaz, parece que não rende, parece que fica amarrado. O mig perguntando, já chegamos? Falta quantos quilômetros? Falta quantos quilômetros? E agora estão dormindo ali os rapazes. Mas nada não. Quem sabe, quem já conhece aqui... Ó, ó um canteiro de obra aqui também aí, ó. Olha aí um canteiro de obra, como eu falei. Uma base, né? Canteiro de obra não, uma base. Canteiro de obra, acho que a rodovia como um todo. Nós estamos nesse exato momento aqui agora, gravando esse vídeo, dezembro de 2023, certo? Quando será que a duplicação chegará em Sinop? Daqui em Sinop tem 300 quilômetros. Você sabe que a placa é a marca 309, estamos chegando perto dela. Quando chegará em Sinop? Tem um... Como eu falei, ó. Tem uma movimentação aqui do lado esquerdo também. Alguma... Algum projeto, trevo, não sei. O que pode ser que essas marcas estão fazendo. Ou tirando com material, né? Talvez seja só tirando material. Para fazer a compactação do solo. Mas está ficando muito bom, hein? Vai ficar nota 10, cara. Aí sim. Esse trecho aqui nós vamos fazer com mais velocidade, né? Que aí o estrado duplicado é outra vida. Olha a lavoura de soja ali. Olha aqui, está bonitona, hein? Graças a Deus. Mas vocês estão acompanhando, como eu falei. Aqui no Mato Grosso também está chuva. Está menos chuva do que o previsto. Mas os colonos estão agarrados na orelha. E já inventaram aqui de fazer chuva artificial aqui, rapaz. É só juntar as nuvens. E eles vão avião lá em cima, jogam produto. E fazem chuva artificial aqui em algumas fazendas aqui. Olha lá. Sensacional, hein? É isso aí. Próxima parada daqui a alguns minutos. Da placa. Estamos juntos. Ó. Antes de encerrar, olha ali. O asfalto ali. Olha ali a maquinária do asfalto ali. Olha lá. A que faz, joga o betume. Não é isso o nome dessa massa preta, né? Betume? Ou é massa asfáltica? Fala aí nos comentários aí. Se eu não me engano, é betume, né? Que biche... É aquele produto. Aí tem um... Aquele tipo uma cola preta. E entre eles tem um outro LP 200, LP 23. Negócio assim. Que é uma outra cola. Quem que mexe com terraplanagem aí? Fala nos comentários aí. Como é que é o nome dos materiais aí? Não sei. Combatentes do BDA. Temos um desvio à direita aqui. Vamos estrear um tapete novo, hein? Vamos estrear um tapete novo. Mas eu tô começando a pensar em a placa. Será que ela estará lá? Olha isso. Vamos entrar no tapete novo. Que beleza. Olha o tapetão preto. Olha só. Sensacional, hein? Sensacional, ó. Olha, rapaz. Que style, rapaz. É muito top, né, cara? É que aqui, rapaz, a gente fez tanta reunião com deputado, com governador, com senador, para pedir nessa 163, essa duplicação aqui, que eu tô andando nela agora. Que eu até vou... Se eu não fosse das antigas, eu ia até ficar emocionado. Mas eu tô pensando na placa. Será que a placa vai estar lá? Rapaz. Aquelas últimas viagens que vocês viram, né? Aqui tava só um buracão, lembra? Pois é. Agora, olha o tapetão novo, hein? Olha o chão preto novo, hein? Sensacional, hein? Olha só que style, senhores. E ali tem aquele trevo da... Do Posto Gil. Famoso trevo de Diamantino, que vai pra Diamantino. Logo antes... Daqui pra lá, né? Antes da Serra do Gil, a Serra da Caixa Furada. Vamos chegar lá daqui a pouco. Que legal, rapaz. Olha aí. O pessoal não tá brincando em serviço, não, hein? Já tá com um bom trecho aqui e pronto, ó. Agora a mão antiga tá ali. E a nossa mão antiga ali do asfalto cinza, que eu sempre falo das placas. Será que vão trocar esse asfalto ali também? Bom, vamos lá. Que esse aqui é o famoso pretão, hein? Esse aqui é o escurão. Vamos ver ali o nosso mais claro ali. Ei, senhoras e senhores. Que pena, hein, senhoras e senhores. Como foi previsto na última vez, tiraram a placa. Ou ela tá naquele bololô de máquinas ali, tá vendo? Eu parei um pouco distante. Aqui, ó. Olha a trovoada ali. Ih, que nave, ó. Eu parei. Ou ela tá por ali, era pra ela tá aqui, ó. Certo? Mas seria tipo, a gente conseguiria enxergar ela daqui. Aí um pouco mais pra frente. Mas como tem aquele maquinário ali, eu resolvi filmar daqui. Mas como foi previsto, fizeram essa movimentação de terras aqui, ó. Olha os vídeos das imagens antigas aí que vocês vão ver. De viagem antiga, né? Vocês vão ver a placa por aqui, ó. Olha o trevo de diamantina ali, ó. O trevo tá ali. O asfalto cinza estava aqui. Olha isso, senhoras e senhores. Ei, o asfalto cinza estava aqui. Foi rapar o asfalto tudinho, senhoras e senhores. Não vai ter mais o asfalto cinza agora. Acho que vai ser tudo preto agora. E, bom, pelo menos fica o marco ali, que é o diamantino. Que essa placa de sinope aqui, uma coisa que eu vou falar dela pra vocês é o seguinte. É, foi... Quando eu tava vindo pra sinope, sei de Cuiabá vindo pra sinope, foi a placa que eu via primeiro, escrito sinope. A 300 quilômetros foi ali. E aí isso me chamou a atenção. Que a gente virou, né? Tem um trevo. Aí você vira pro... Viramos aqui pro nosso sentido sinope, a direita de quem vinha de Cuiabá. E esse asfalto, como eu sempre falava, era mais claro. Na minha opinião, era bem branquinho, cinza, assim. Tá bem cinza claro. E aí marcava pra mim. Quando eu chegava aqui, eu falava, cheguei em casa agora, né? E agora, infelizmente, estão tirando o meu asfalto. Ah, não podia tirar o asfalto, tem a placa, né? Então, senhoras e senhores, realmente, como a gente previu naquele... No vídeo que a gente gravou durante as últimas viagens. A placa era aqui, tinha um arco aqui, com o BR-63 e tal. E não tem mais. Certo? Eu tô vendo até o pilar do arco ali, ó. A sapata do arco, parece que eu tô vendo ela ali. Então, a placa é assim, mas onde tá aquela patrola por ali? Onde estaria a placa ali, ó? Ela tá lá no meio da obra. Será que é ela? Será que é ela? Eu tô vendo lá, ó. Não sei se eu consigo ver aqui, ó. Na frente de um capacete aqui. Vamos devagar, depois vamos passar ali. Show de bola, senhoras e senhores. É isso aí. Então, como vocês viram ali, o desvio que a gente fez. Aqui, eu mostrei um buracão da outra vez, lembra? Então, agora não. Olha o soltão aí, ó. Olha o tapetão aí, ó. E olha a trovoada ali. Ligado, viu? O jefrizinho fala assim, Ah, mas você não tá deixando ligado. E aí, descobriram? Por que que eu comprei o tema dessa cor aqui? Quem descobriu aí? Hã? Olha o balance. Você não... Você não tá patrocinando um jogador desse time aí? Do Odeca, campeão? O que serve pra patrocinar o canal BDA, hein? Continuo parado aqui, ó. Tava analisando esse asfalto novo, né? A cor dele. Olha que interessante. Não tem aquela lombadona, né? Aqui no estacionamento. Esse estacionamento é um pouco mais grosseiro, o asfalto. Aí tem uma lombadinha menor ali. Aí parece que vem o estacionamento, ó. Vem gradualmente afinando, ó. Praticamente é só a faixa que divide ali. A faixa é porque ali é mais liso, tá vendo? Ali é bem mais liso. Mais compactado. Outros materiais foram usados ali pra ficar mais fino. E aqui, ó. As camadas, né? Ó. Primeiro o LP22 ali. Depois o bicho, depois as pedras, depois o betume aqui e vai fazendo o asfalto aí, senhoras e senhores. Ei! Vamos ver se a placa tá lá naquele bololô de máquina ali. Eu já falei pra vocês que no Mato Grosso tem castelo? Acho que já, né? Senhoras e senhores, realmente a placa não tava lá. Aí agora a gente olhou lá, tinha uma placa de obra, placa do governo, placa disso daqui. Na volta a gente vê como é que tá lá isso aí, senhoras e senhores. E olha o castelo aí, ó. Olha o castelo aqui no Mato Grosso. No alto da serra, dá uma olhada, ó. No alto da serra. E aqui a gente tá iniciando a descida da serra do Portugio. Famosa serra da caixa furada. Olha aí. A gente vai descendo aqui. Tranquilo, bem ali tá uma fábrica de cimento Itaú. Olha lá, a coelha dela lá no meio, ó. A gente entrou uma vez lá, quem lembra? Na fábrica de cimento. É. Aquele que ele tá longe, aquele é lá em Santa Catarina. Vamos passar lá de novo. É lá em Nova Trento, aquele. É, ele é lá em Nova Trento, aquele que é lá em Santa Catarina. Exatamente. Então, senhores e senhores, é isso aí. Realmente tiraram a placa, tiraram aquele portal que tinha lá. Tiraram tudo. Vamos deixar ficar pronto. Vai que eles devolvem ela. Vai que numa dessa eles colocam ela de volta, hein. Tá guardadinha? Coloca ela de volta. Primeira abastecida, 357 quilômetros rodados até aqui. E andando, e coube exatamente 300, 30, 30, 357 quilômetros, 35 litros. 36 litros. 10, certinho. 10 quilômetros com 1 litro na média aí. Abastecida aqui em Nobres, como eu falo pra vocês, certo? Como eu falo pra vocês. Eu vou zerar ali. E aí, aquele 344 ali, que vocês viram, é o... A gente entrou até aqui. E aí, eu zerei ela pra gente continuar marcando agora aqui. Não podia ter gerado ela, né? Agora foi. Pra marcar as médias, né? Mas vambora agora. Estamos agarrados na orelha. E acabou de tocar um alarme aqui, de 11h15, pra buscar o MIG. Então, eu preciso desligar esse alarme agora. Porque todos tocam o alarme e param a gravação também. Eu vou colocar uma nova vinheta. Alarme tocado, gravação encerrada. Pausa para o almoço e para a fatiqueza. Tá quente o peixe aí? Ah, deve estar rachando esse peixe. Não, senta aí não, meu filho. Senta aí. Tá quente ou tá? Tá. Tá. Tem que ficar com caramba. Tá, olha lá. Até o tiozão ali tá falando aqui, olha aí. Que demais, tá? Rapaz, o leão não faz tchiiiiiii. Vai ser carro na orelha, hein, meu filho? Vamos lá, ó. Panela velha, mais de 20 anos fazendo comida boa. O Mico Leão Dourado. Onça Pintada. Entendeu, senhores e senhores? Então, é isso aí, ó. Olha como é, gente. Fala aí. Aquele ali é o tubarão mais temido, mais forte, mais bruto. Mais bruto? Tubarão, baleia, cara de martelo. Ó, meio-dia e 52, acabamos de almoçar, vamos sair. E agora estamos a 240 quilômetros do hotel que vai dormir. Então, não, vamos para Rondonópolis e chegar lá escolher um hotel. Quer aparecer junto do Dedé? Você ficou aqui do lado do Dedé para aparecer junto aqui? Assim? Não pode ficar de pé, senão. Como é que você sai? Agora fica aqui. Agora, ah, isso tudo. Olha lá, sensacional, né? Ó, o segredo da viagem é isso aqui, ó. Cordão da Repsol. Netão, quero um chaveiro da Repsol, Netão. Então, você encontra por aí. Eu estou levando um pacotaço cheio ali, hein? Quem quiser chaveiro, me encontra. Show de bola? E aí? Rapaz, olha o trovado. Ouvir dois quer vender. Fala, amigo. O senhor está pegando uma pedra aí? Então vamos, senhores. Muito bem. Estamos em Cuiabá. Saída para a Chapada dos Guimarães. Hoje nós vamos pela Chapada. Eu quero mudar uma rota. Eu não vou pela Serra de São Vicente. Vamos pela Chapada, Campo Verde, Dom Aquino. Vamos pelo outro lado aqui agora. Vamos sair lá perto de Rondonópolis. Lá na chaleira preta. Rapaz, quando eu fui embora daqui, aqui era uma mão única. Olha como está aqui hoje. Eu quase que me perdi ali. Por um momento eu fiquei na dúvida para que lado eu deveria ir. Rapaz, olha só. Acabamos de passar ali no trevo. Eu vim pelo Anel Viário. Estão fazendo um viaduto lá no trevo, do Anel Viário. Estão fazendo, pelo que eu vi, eles estão fazendo uma obra aqui também. Porque o Anel Viário, como o seu retorno aqui nessa via, a gente obriga lá, quase não sei o que vai lá, para voltar. Fazer o retorno. Agora a Chapada está daqui lá, uns 40 quilômetros. Depois mais 60, Campo Verde, Dom Aquino. E já sim. Aro e o Cimeira. É a chaleira preta. Chega na BR-63 de volta. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos embora. Rumados e direcionados para Londo Nobre. Olha aí. Duplicaram mesmo, hein? É o que eu voltei com a trovoada. Estou lembrando aqui agora. Quando eu voltei, eu voltei por aqui. E não estava recordando. Olha só que diferença que fez. Eu vim de lá para cá. Agora estou indo daqui para lá. E fiz uma diferença. É, agora é o que é dos trevos, né? Os trevos ali. E tem obra. E tem um desvio para lá. Um para cá. Uma estradinha de chão. E aí você se perde. Mas aquele trevão lá em cima. Eu não lembro dele não, hein? Vou filmar até chegar nele. Você vê os trevão lá em cima? Eu acho que é a entrada da usina do Manso. O W987 que mora aqui em Cuiabá. Deve saber de cores salteado. Olha lá. Um trevão ali, ó. Um trevão não, né? Um viaduto, né? Bonito, hein? Style pra caramba. Não sei se vocês conseguem ver daí. Olha lá. É não um troço preto, né? É um troço... É um curvão. Vamos ver aqui, ó. É... O homem que está falando ali. Centro de eventos... Centro de eventos. Centro de eventos? Eu achei que era a usina do Manso aqui já, mas não é não. Vambora. Acesso ao Parque Novo Mato Grosso. O maior parque multi-eventos da América Latina. Ô, Cuiabazão. O Mato Grosso está fera, hein? Sensacional, senhoras e senhores. Na volta vamos passar aí pra conhecer esse... Esse lugar aí. Achei que era o trevo da... Da usina do Manso. Queria estar lá na frente aí. Mais na frente ali. Rapaz, que modificação nesses últimos anos aí. Nesses sete meses, né? Não tinha esse trevo ali, meu bem. Não tinha não, aquele viaduto ali, né? Fizia de sete meses. Eu não lembro nem das obras dele. Bom, vambora. Tchau. 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 Estamos passando agora no complexo da Salgadeira, senhoras e senhores. Tá tudo cercado, cara. É um ambientalismo, né? Tá guardando pra quem, afinal de contas, essas maravilhas naturais. Mas, enfim. Aquele paredão que vocês viram lá no horizonte. a gente chegamos tá bem próximo dele agora ó ó e vai ter a curva ali uma curva chamada por o tão do inferno o nome da curva e essa curva passa beirando o paredão é uma vez quando eu tô tomando banho na sala cadena escorreu até como até no pé do paredão aí vou mandando até lá dessa dessa colina esse paredão né tá chapada por isso que é o nome da chapada chapada é o nome dessa essa aí deixa eu ver assim fica bom tá bom aqui ficou bem ó que é o paredão aí ó e aí vamos vamos escalar e passou a salgadeira ali mais alguns quilômetros chega no nessa curva é cheia de mistérios cheia de histórias uma mais cabulosa que a outra e olha aqui ó ó quando ela tá passando próximo aqui dos paredões agora aqui e você vem vindo eles estão lá no horizonte você faz é que vão chegar neles aí chegando ó do lado de um garbosa aí ó o marca que vista legal top né aí ó é sensacional né e para dar e para voltar depois tá igual você falou nós deve escorregando para voltar e escalando e ali a estrada para chapada Guimarães acho que é e mano é o Pinheiro nome dessa estrada aqui MT-010 é isso as belezas naturais e aqui né que ele tinha uma placa de hoje sumiram com as placas que eu vou ter com as placas desse mundo eu acho que é aqui eu tenho quase certeza que essa curva aqui ó não olhar e ela mesa é aqui mesmo Oi Olá buraco e que buracão também separava o carro puro aqui assim ó não dá mais em aqui ó e aqui assim que eu entrar só colocava o carro ali ó você vê a gruta ali do buraco não sei se deu para ver e tirar até as placas parece para ninguém saber onde é mas era ali para atrás vocês viram não sei se deu para ver não a placa escrito o nome da curva aí é isso aí beleza senhores e primeiro dia da expedição trovão cinzento né muito o Se inscreva no canal 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 E atlântico e pacífico Olha só, equidistante Ou seja, até a mesma distância Daqui, do Atlântico e do Pacífico E complementa o antigo marco Casado em Cuiabá, o qual é, segundo os geógrafos, o marco exato do cedo da América do Sul Senhoras e senhores, estamos aqui no meio da América do Sul O marco exato em Tua, a vista é a 845 metros de atitude, é belíssima A vista noturna, sobretudo nos meses cegos, é deslumbrante Distância a 9km de Chapada É considerado o segundo cartão postal do município Com fauna diversificada e flora, características da região e relevo plano o marco se eu não me engano é aquela eu posso enganado mas é aquele e aquela ela tá vendo uma sapata de concreto ali ó eu tenho quase certeza que vai ser aqui ó e o marco já tem aqui este aqui é o centro da américa do sul senhores daqui neste lugar eu vou para o oceano pacífico o oceano atlântico se eu for para lá se eu for para lá eu vou para cá a distância é a mesa eu acho que o oceano atlântico é mais legal né é para lá que a gente vai senhoras e senhores chegamos no mirante olha só olha olha aquela pedra frisada ali sensacional e olha que paisagem aqui pintura de van Gogh volta volta e volta ou voltar da outra gente passou aqui 2013 se eu não me engano a gente pegou e e foi lá embaixo falei que foi lá embaixo até um rapaz que ele faz a mesma aventura lá naquela hora dele lá embaixo dá a volta assim voltar por ali mas agora não precisa mais vamos vamos sobe vai olha lá o Gabriel e a rádio patroa ali ó lá sensacional aqui o o perito mixer senhores sensacional essas são as vantagens do da viagem rodoviária como eu falei para vocês de negócios é avião agora de férias tem que ser rodoviária sensacional vamos lá de cima vou mostrar vocês lá em cima o o a visão de lá e aí e aí e aí e aqui entre a cidade de chapada e campo verde olhe gabriel aquela pedra frisada aí ela que olha que legal e lá e dá uma trilha lá pular dela a gente foi até lá embaixo e vai caminhando assim ó vai lá eu vou ter que ir lá um dia não vem vem mais cedo só para fazer essas trilhas aqui e ali só ali essas mirantes amanhã de manhã gente veio aqui então vai na manhã não na volta talvez acho que talvez não sei na volta em ali e aí E aí Olha só gente, olha que vale gente Eu tô conseguindo, vou dar um zoom que é melhor né, assim ó Nem sei qual que é a melhor forma, maneira de captar essa imagem aqui Show de bola Na vida tudo tem ônus e tudo tem bônus, não adianta Você não pode comer o bolo e continuar com o bolo Você escolhe as coisas, por exemplo, já é a segunda parada né Vocês viram que a gente parou lá e paramos agora Já serão quase 3 horas da tarde, certo? E a gente quer dormir em Rondonópolis, daqui em Rondonópolis tem uns 150 quilômetros mais ou menos Põe aí 2 horas, 2 horas e meia Se a gente chegar a sair daqui até 3 horas, chega lá 5, 5 e alguma coisa né A gente achou que chegaria 4 horas, tá vendo? Mas como eu falei, tudo tem ônus, tudo tem bônus, você não come o bolo, continua com o bolo Viagem rodoviária é mais legal, mas de vez em quando tá essas coisinhas aqui Mas glória a Deus por isso, glória a Deus por isso Ainda estamos no primeiro, vamos ver o lado bom A gente é o primeiro da fila, quando liberar aqui nós sai É verdade Muito bem senhoras e senhores, olha a galera ali no hotel Certo, chegamos em Rondonópolis E estamos aqui agora, deixa eu botar meu boné Deixa eu colocar meu boné pra encerrar esse vídeo Encerramos esse vídeo aqui em Rondonópolis Chegamos 7 horas e 10 minutos 7 horas não, 17 horas e 10 minutos 17 e 17, beleza senhoras e senhores? Tamo junto, gostaram aí do primeiro dia da expedição troada? Acho que eu nunca tinha encerrado dentro da caminhonete, né? Ah, olha lá Ah não, deixa eu mostrar por aqui, pelo espelho Deixa eu tirar o retrovisor, olha lá Tá vendo o BDA44 lá no vídeo? Ah lá Ali temos 4, 3, 4 dias pra encerrar aí Então senhoras e senhores, hoje andei o total a 739 km É que eu zerei na hora que eu abasteci lá em Sinop Quando eu abasteci em Sinop, eu dei 730 km Aquela barroca, olha a caminhonete agora com 100, deixa eu mostrar todos os Deixado momento, 125.000 km Daquela última abastecida lá, 381 km Total de hoje, 739 km Esse Trip B aqui, será o contador geral da viagem Total, eu não vou zera ele Aí o Trip A é o de abastecidas O Trip A ali, olha lá aí Show de bola? Aí se eu ligar, eu vou zera ele amanhã Quando eu abasteci, eu vejo qual que é a média que fez Sensacional, é isso ali E dessa maneira encerramos o primeiro dia da expedição Trovão Cinzento Águia Automecânica 4x4 Respeito por você, respeito por sua caminhonete Até o próximo dia da expedição Trovão Cinzento Se Deus quiser E aquele abraço